Como tenho vindo a dizer, encaro como muito relevante, se não mesmo como decisivo para o futuro de Portugal, o diálogo entre partidos políticos. A visão... A visão clubística, que trata adversários políticos quase como inimigos, não se coaduna com a forma como vejo a atividade partidária. Existimos todos para servir Portugal. Apenas nos distinguimos na forma de o fazer. Pelo que defendo que sempre que o entendimento é possível, ele é obviamente preferível à discórdia e à mera tática partidária de curto prazo. Inventar diferenças para lá das que realmente existem é um exercício inútil para quem coloca os interesses do país à frente dos do seu próprio partido. Se o diálogo entre partidos é irrelevante, o diálogo social tem igualmente em democracia um papel do máximo relevo. Ser-se social-democrata é também fomentar o diálogo entre as diversas forças sociais, procurando sempre que possível a via do consenso na construção de um país mais justo e mais desenvolvido. A 30 de janeiro, Portugal terá eleições legislativas antecipadas, por força do esgotamento de uma solução política de má memória. De má memória porque a sua principal marca identitária era a de uma permanente aposta no presente e de um notório desprezo pela construção de um futuro melhor e mais sólido para o nosso país. Governando até o início da pandemia, num período de assinalável crescimento económico na Europa e no mundo, o governo da denominada geringonça optou sempre por distribuir tudo o que esse crescimento facultava. Pior ainda, não contente com as folgas orçamentais dele decorrentes, resolveu aumentar significativamente a carga fiscal e reduzir o investimento público para níveis excepcionalmente baixos. Os larguíssimos milhares de milhões de euros que esta conjuntura permitiu pôr à disposição do governo foram, porém, delapidados com o claro objetivo do PS conseguir obter a aprovação dos seus orçamentos do Estado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Mas a carência de verbas que António Costa invoca quando houve as crescentes reivindicações e reclamações de tantos setores da nossa sociedade, também não foi razão suficiente para que este governo deixasse de perdoar mais 100 milhões de euros de imposto de selo à EDP, apesar do PS tanto propagar que tanto quer aos mais desfavorecidos. Quem é forte é si mesmo que tem de fazer perante os socialistas, pedir porque o PS dá e receber porque o PS discursa à esquerda, mas atua em sentido exatamente contrário àquilo que diz. É, aliás, o que mandou fazer com a Europa nestes seis anos de governação. Em Bruxelas, era casado com o rigor financeiro. Em Portugal, vivia em união de facto com a geringonça. É isto que tem de acabar. É isto que tem de acabar. Temos de ter apenas um discurso e um rumo certo. Temos de dizer a verdade aos portugueses. Temos de menorizar o marketing e de ser frontais, rigorosos e verdadeiros. Em tudo isto... Em tudo isto e muito mais, temos sempre a mesma marca. A marca da falta de rigor e do excesso de facilitismo, como uma identidade sempre presente nas governações socialistas ao longo dos tempos. Portugal precisa de um novo governo. Um governo com uma política económica virada para o objetivo estratégico de conseguir mais e melhores empregos para os portugueses e não de dificultar sistematicamente a tarefa das empresas que criam riqueza. Uma política económica com o objetivo de pagar melhores salários num Portugal cujo salário médio é hoje dos mais baixos de toda a União Europeia e explica a razão pela qual continuamos a empurrar os nossos jovens para a imigração. Não é aceitável. Um país com a sua classe média sufocada em impostos e em que o seu salário de referência pouco se distingue do mínimo em vigor. Precisamos de um novo governo com coragem para levar a cabo as reformas que nos diversos setores da nossa vida coletiva se apresentam como necessárias. Um novo executivo que se extinga da gobernação socialista que durante os últimos seis anos adiou o país por subordinação às forças de esquerda mais extremistas e por uma confrangedora falta de coragem para enfrentar os reais problemas de Portugal. Estamos prontos para assegurar a diferença. Somos um partido reformista. Não vamos, por isso, fazer nenhuma revolução nem vamos destruir tudo o que os outros fizeram. Queremos apenas, de forma sensata mas corajosa e realista desenvolver o nosso país e voltar a trazer a esperança aos portugueses. Aplausos 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 Aplausos